Vamos à participação de Tait Tsunami, os vídeos do povo, no programa mais interativo da televisão piauiense. É o balanço geral. Isso, Beto. Olha, eu não poderia encerrar, a gente não poderia encerrar esse programa de hoje sem falar desse caso. Bota o arquivo 7, que a gente vai comentar de um caso inusitado. Dois casos, na verdade, que aconteceram ontem. Um caixão com um defunto caiu. Eu tiro o áudio, eu tiro o áudio porque eu não ouvi o áudio, eu não sei o que é que pode ter. Um caixão caiu de dentro do carro funerário em picos. O motorista saiu em alta velocidade e o caixão caiu. Parece que a corda arrebentou e o caixão foi ao chão, né, enquanto o carro estava em movimento. Isso nos leva, Beto, para um caso que está bem aqui já no nosso portal A10+, de uma mulher do interior do Piauí, que veio aqui... Espelha aqui a minha tela, por favor, para a gente estar mostrando esse caso que está no portal A10+, que a mulher morre após cair de ambulância em movimento no interior do Piauí. É aquele caso ali. Ah, teve um caso. Esse caso aí... Esse daí foi em picos. Em picos. Isso. De um caixão que caiu do carro funerário. Isso. E aí ficou lá no meio da rua. Isso. Meu Deus do céu. Ontem, no dia 4. Que loucura, gente. E aconteceu ontem também, no dia 4, o caso dessa mulher, que é identificada como Maria de Jesus da Silva, de 30 anos. Está aí no nosso portal A10+. No A10+. Ela morreu. Isso. Ela morreu no dia 4, também na terça-feira, que sofreu um acidente na PI-221. O caso aconteceu nas proximidades da comunidade Salé, zona rural do Novo Santo Antônio, interior do Piauí. E, segundo foi apurado, Maria de Jesus estava retornando de Campo Maior com seu filho de 5 aninhos, que havia ido ao médico, quando caiu de dentro da ambulância nas proximidades da comunidade Salé, na zona rural. E, segundo informações também, parece que ela poderia estar alcoolizada, porque foi encontrado um celular de cachaça no bolso dela. Não há informações confirmando... Ah, eu pensei que era um celular dela, mas era um celular de cana no bolso. É, celular de cachaça. Mas ela, como é que está ela? Ela veio a óbito. Veio a óbito, morreu. Morreu. Caiu da ambulância e morreu. Meu Deus do céu. Jesus. O filhinho de 5 anos está bem, mas ela veio a óbito, caiu. Mas ela não resistiu, né? Coitada. Pelo amor de Jesus, que doida, meu povo. É, mas coisas assim realmente acontecem, viu? É triste, mas é verdade.